O que é que está acontecendo? 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 O que o papel é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que o papel é que está acontecendo? O que é que estão acontecendo? E o que é que o papel é que se minimize when you pass with you incapother if you get by the law at least? Então eu quero te convidar para, se você desejar, somar o que a gente chama dessa nova ETB de fortalecer esse projeto que quando anda, se junte a nós em nome de Jesus. Qualquer forma é que a Igreja este ano tem uma pequena novidade. Nós não vamos realizar a Corrida da Bíblia em Marcelo no segundo domingo 3º. A diretoria resolveu que a Corrida da Bíblia vai desde que está no militar. Só que quando passa a Corrida da Bíblia, a Corrida dos atletas e o povo que liga a cantar, que a Bíblia vai morrer, pois o plano meio intimitado. Então, desde que ela fosse ser a Corrida do Bíblia, o Atlântico está mesmo. O tema da Corrida deste ano é, nossa missão começa em casa. Vai ser, a Corrida da Bíblia é muito bom para essa luta. que vai ser para ele, as crianças formam o tempo, o percurso, o avistado, dentro do agulamento. E os adultos vão fazer o percurso fora do agulamento. Mas a gente vai ser na Píblia do Bíblia. Então, a Corrida da Bíblia precisa acontecer aqui dentro do agulamento. A inscrição é R$ 5,00, que é para a gente comprar as medalhas para dar aos pais e premiar os nossos irmãos e irmãs. Alguém consegue ver esse cartãozinho aqui? Isso é uma redenção, uma campanha. Que a Rosi, que é assistente social, usou o primeiro inimigo deles, via da atuação. Essa igreja já chegou a sustentar 60 famílias com um único. Depois desses colegios de esquerda vagabundo, em cima de 60 famílias, pegam a 5. Mas de dois anos para cá, com o Pedro, nós voltamos até mim para a gente viver comida aqui na igreja. E aí a Rosi e a Suzete, de prevencia a vida de reeditar a minha família, Tive fome, com o teste de comer, matou de 25, repartiu o pão, é a responsabilidade de cada um. Daqui a pouco, a Rosi, no momento dos bíblos, ela estará com os cartãozinhos. É uma cartãozinha muito velha. E se você fizer um, você vê, atrás, tem a sua noação. Comer um quilo de feijão. Então, uma vez por mês, não é para toda semana. Não é, Manu, toda semana. Uma vez por mês. Quando você fizer conta, eu vou colocar um quilo de feijão a mais. E não é qualquer nascista que está lá a mais. Então, eu convido vocês também para se somar a nós nesse projeto. E, por fim, comunicar aos irmãos e irmãs. E domingo 15, a diretoria da igreja, hoje conversando com o nosso, Acho tudo bem nós fazermos o quilo só pela manhã. Nós vamos fazer o quilo de domingo só de manhã. Não faremos o quilo com o outro. Nós queremos evitar possíveis, possíveis afrontas e possíveis perseguições. Então, no domingo 15, nós teremos o quilo de manhã. E não faremos o quilo da manhã. Aí, deixamos fazer o quilo de domingo. Na domingo, eu sempre vou atrapalhar para trabalhar com a mensária na seleção. Mas eu vim aqui a mensária. Gente, eu sempre vivo e sonho, mas nunca me enxergar. Eu não achei muito. Em algum momento, eu não me enxergar. E uma noite também, já trabalhou. Mas você ainda não vai trabalhar. Tá certo? Venha para o quilo. Vai ser uma eleição rápida. Então, venha para o quilo de nove horas. De dez horas, a gente sai para lá. Para o nosso sol de voltação. À noite, nós não teremos celebração. Só teremos junto essa semana toda de oração. E de manhã, que nós voltamos a te encontrar na porta feira. Tá bom? Então, essa é a nossa programação da segunda. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que vocês são passados por estar do seu lado. Que está atrás da esquerda. Que está à sua frente. Não saia do capítulo. A gente deseja um bom bom. Abre sobre isso. Amém? Graças a Deus. Olha aqui para mim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as crianças. Atenção. Dizem que criança é tudo fraco. Quem não aguenta, não aguenta. Porque daqui a pouco está tudo dormindo. Passaram o dia da piscina e daqui a pouco está tudo assim. Quem aqui está acordado não gritou. Qual? Qual? Eu não falei o dia de passar? Eu ouvi nada. Alguém ouviu aí para isso? O pessoal já fez ouvir outra coisa. Vocês pularam café? Sim! Vocês já não sabem? Sim! Não sabem? Sim! E por que a senhora não sabe? A barulha? Então quem está feliz no artesanato está bonito! Papai, não! Essa é a última estratégia para não chegar em casa hoje em dia. Hoje eu não tenho que praticar e falar em tudo aqui. Amém? Não! Não vou confessar! Não vou confessar! Não vou confessar! Eu queria que vocês entendem essa frase do Salto 136 versículo do Glócio que ele concluísse junto a nossa voz. Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua vontade para comigo? Todos e todas? Salto 136 versículo 12. O Glócio 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 Salto 146 versículo 12. Salto 136 versículo 12. Salto 146 versículo 12. Amém. Salto 146 versículo 12. Chegará a sua terra Com as mãos, eles o segurarão Para que você não tropece alguma pedra Você lhes dará uma outra forma E só pegará a mulher forte e a serpente Com as mãos, eles o segurarão Todos os dois Ele vai dará a mim e eu lhe darei a serpente E na diversidade, a gente acredita Vou livrar-lhe o brilho de honra Vida boa é vida dele E lhe mostrarei a minha esperança Amém? Matheus, posso acertar? Você pode me declarar o voto? Sendo o que é disposto Vamos usar essa coisa? Nós vamos usar o meu voto aqui Por favor Sim Que o único que eu posso mostrar A minha pessoa Que a minha família Desse o meu voto É porque o meu voto aqui E o meu voto aqui Amém 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 O nome é Deus. 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 O Senhor. O Senhor. O Senhor. O nome é Deus. 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 O Senhor. O nome é Deus. 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 Deus é Deus. O nome é Deus. E tudo. O nome é Deus. 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 O nome é Deus.